Bom dia, hoje é 25 do 1 de 2008, onde eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha área produtiva, é um pedacinho que a gente tem aqui em produção, aonde é consociada com cupuaçu e araçaboi, acerola, cacau, banana e cupuaçu também, vamos ver aqui umas 20, 30 a qualidade de produto, é intercalado uma com a outra, sem prejudicar a qualidade de produção, dos frutos, nada, não se vê com as bichas nenhum, inseto atacando as frutas, porque vivem perfeita harmonia com o meio ambiente, onde as biodiversidades fazem o seu papel principal, que é o controle biológico, que é conhecido, então vou mostrar pra vocês aqui, aqui ó, que é o cacau, né, aí ó, esse é o cacau, né, muito carregado, vocês podem ver, né, o pé muito carregado, né, aqui também bem emendado aqui, ó, já tem o café, ó, bem pertinho tem o café aqui, ó, bem carregado, ó, café, né, as galinhas tá ali, então, aí vou voltando aqui, e outro pé de café, ó, bem, não tô saindo do lugar não, tá, tô tudo mostrando pra vocês, pé de café bem carregado, ó, né, dentro da floresta, né, dentro da floresta, né, dentro da floresta, né, e pé de a seringa, aqui, ó, né, pé de seringeira, né, pode ver, cerejeira, né, cerejeira, né, cerejeira, outro pé de cacau lá, e outro pé de coco ali, né, pé de coco, né, banana lá embaixo, né, banana ali, ó, bem pertinho ali, banana, né, então, é, é, esse é um pouco da, dos privilégios que vocês, vocês estão tendo, como que produzem da floresta, pessoas falam, mas não se produzem da floresta, mas é só vocês verem aqui, ó, produz como, rapaz, né, uma pequena abertura, né, uma pequena abertura, é, é, a pequena abertura se produz, né, né, cacau, é, fruta que os passarinhos fazem os seus controles, né, também ali, mais pé de café, ó, é, aquele ali tá carregadinho mesmo, entendeu, dentro, na sombra, ó, tô também na sombra, gente, não tem, aberto aqui é pouquíssimo, não tem 70% de abertura, né, então, pé de seringa tomando conta, grande ali, pé de seringa, todo, a floresta mesmo, completa aqui, a floresta completa, e se produz muito bem, né,